que saudade de você, canal youtube Eli Correia oficial, vamos participar do nosso canal, se inscrevendo então estou esperando a sua inscrição e também mande a sua carta, mande a sua saudade, a sua história para esse e-mail cartasaudadeelicorreia arroba gmail.com estou aguardando e você vai participar das promoções do nosso canal e no canal youtube Eli Correia oficial Sofia nasceu de um mas é meu presente de Deus gostaria muito que você contasse a minha história no rádio e também no canal youtube sempre fui muito esforçada e sempre gostei muito de trabalhar eu trabalhava de segunda a sexta em uma farmácia e nos finais de semana eu ficava em casa descansando meus pais até me cobravam que eu devia sair eu devia me divertir eu devia enfim viver um pouco mais a vida mas eu nunca fui disso gostava mesmo era de ficar em casa descansando nos finais de semana um dia um dia meu pai trouxe um amigo dele para almoçar em casa um infeliz um desgraçado com o nome de Rafael até que ele era bonitinho mas havia alguma coisa nele que eu não gostava alguma coisa nele que me deixava apreensiva esse rapaz esse rapaz começou a frequentar nossa casa amigo do meu pai e eu não fazia questão nenhuma de ficar jogando conversa fora com ele quando ele chegava eu já ia me trancar no meu quarto como eu disse alguma coisa nele me deixava cismada me amedrontava um dia ele me chamou para sair eu recusei e vi na cara dele uma decepção vi que ele não gostou da minha recusa e ainda falei para ele que eu só queria trabalhar e que não estava afim de ninguém naquele momento não estava nem um pouco afim de um relacionamento porque eu percebi bem as intenções dele foi então que aquela má impressão que eu tive dele realmente iria se confirmar algo ruim muito ruim estava para acontecer certo dia ao sair do meu trabalho percebi que tinha alguém me seguindo e eu fiquei com o coração na mão e comecei a correr e atrás de mim essa pessoa também começou a correr e a gritar espera sou eu o Rafael eu vou te acompanhar até a sua casa não sei porquê não tive coragem de parar e comecei a correr ainda mais e ele também correu ainda mais e conseguiu me alcançar e foi logo dizendo ei por que você está correndo sou eu você está com medo de mim você não gosta de mim eu respondi eu não gosto do jeito que você me olha é isso eu não gosto do jeito que você me olha e você quer saber é muito velho para mim eu não quero nada com você me deixe em paz por favor e continuei andando mas o coração na mão pois percebi que ele parecia ter ficado transtornado agora com a minha resposta ele não gostou daquele dia que ele me convidou para sair quando eu disse não e agora eu percebi ele transtornado transformado com a minha total recusa de que ele não me acompanhasse para minha infelicidade naquele dia na rua não havia uma viva alma sequer e eu comecei a andar mais rápido eu me distanciei a alguns passos dele e mais uma vez ele acelerou ele meio que correu me alcançou novamente e pegou nos meus cabelos e me puxou pelos cabelos e disse você não vai falar assim comigo não eu não admito eu não admito me solta me solta senão eu vou gritar me solta senão eu vou gritar eu dizia desesperada me solta me solta senão eu vou gritar aquele homem então me arrastou para um lugar escuro e abusou e abusou de mim eu tentei por várias vezes escapar por várias vezes mas foi em vão ele tinha o dobro da minha força e quando terminou o que havia começado a fazer ficou rindo da minha cara se vestiu e saiu dali como se nada tivesse acontecido eu indefesa naquele lugar escuro eu chorei tanto 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 eu me sentia humilhada envergonhada aquele homem tirou de mim algo algo mais precioso que eu tinha a minha dignidade aquilo que não pertencia a ele eu odiei Rafael e odiei com todas as minhas forças eu fiquei tão desorientada que eu nem sei como cheguei em casa sinceramente eu nem sei como cheguei em casa contei o que havia acontecido aos meus pais a minha mãe ficou cuidando de mim e o meu pai enlouqueceu meu pai foi atrás dele com um facão procurou Rafael em todos os lugares mas não o encontrou não o encontrou Rafael em nenhum lugar que ele procurou e fomos então atrás de ajuda médica e policial mas nada de encontrar em Rafael e pior e pior eu acabei ficando grávida grávida vocês que estão acompanhando essa minha carta essa minha história vocês não podem imaginar tudo o que eu estava sentindo e agora dias depois eu descobri que estava grávida grávida daquele crápula grávida daquele monstro não pensei em abortar não mas por não querer lembrança alguma daquele homem eu combinei com os meus pais que assim que a criança nascesse eu iria dá-la para adoção meus pais não quiseram se intrometer na minha decisão mas eu percebi que eles não concordavam comigo afinal de contas disseram eles vinha ao mundo um neto mesmo de uma maneira tão indesejada e violenta mas eu não quis saber eu não quero não quero e não quero fiz o pré-natal soube do sexo da criança e para a alegria da minha mãe era uma menina honestamente eu não conseguia ter sentimento algum por essa criança eu não sentia alegria nenhuma por esse ser que logo viria ao mundo que eu carregava na minha barriga a minha vida que estava no começo ainda jovem parecia ter chegado ao fim depois de tudo isso o quarto da criança minha mãe havia montado meus pais tinham deixado tudo preparado para caso eu mudasse de ideia e eu eu odiava aquele quarto eu odiava aquela criança que eu carregava dentro de mim eu odiava a vida será que ninguém entendia será que ninguém entendia que eu estava numa profunda depressão será que ninguém era capaz de entender pelo que eu passei quando entrei em trabalho de parto eu vi um filme rodar na minha cabeça passar na minha cabeça me lembrei de como minha mãe cuidava tão bem de mim de como eu era amada por eles e comecei a gritar tira 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 logo essa criança tira tira pelo amor de Deus tira logo essa criança de mim tira tira os médicos tiveram muita paciência comigo porque eles souberam da minha situação e entendiam ficaram sabendo que eu havia sido vítima de um estupro até que por fim a criança nasceu o doutor pegou a criança e falou para mim fecha teus olhos um pouquinho fecha teus olhos um pouquinho e então eu fechei meus olhos e ele continuou não há lugar melhor para ela do que estar aqui ao seu lado junto a você nem que seja por um instante só e o médico então encostou aquela criança em mim e eu senti a pele dela na minha e sem dizer daquele chorinho de recém-nascida aquele chorinho nesse momento eu desabei e o médico continuou a falar com uma voz bem suave agora mãezinha abre os seus olhos olha o rostinho dela veja o quanto ela é linda quando abri os meus olhos e vi e vi a carinha dela eu me apaixonei sim ela era tão linda tão cabeluda parecia comigo meu Deus meu Deus e o que e o que era revolta virou um sentimento tão forte virou um sentimento tão grande de amor que eu nem sei explicar aquele médico foi tão bom que até hoje penso que ele era um anjo e com as palavras dele e já com os poucos minutos de vida daquela pequena daquela menina eu já a amava a amava loucamente me arrependi tanto de não ter feito nada antes do seu nascimento me arrependi tanto de não querer saber do enxoval dela eu não quis saber de dar nenhum carinho pra ela enquanto ela estava na minha barriga e comecei a pensar afinal que culpa que culpa tinha aquele pequenino ser e que agora eu que tanto gritei tira tira ela de mim tira eu odeio tira agora eu amava tanto 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 quando os meus pais entraram pra me ver eu já estava decidida e já tinha até um nome pra minha filha ia se chamar Sofia eu disse mamãe papai o nome dela é Sofia e vai ficar conosco e vai ficar é minha filha vai ficar comigo vai ficar com a gente nesse momento meus pais vibraram meus pais choraram de alegria pela neta e pela decisão que eu tomei naquele momento uma decisão fundamentada baseada do amor hoje Sofia está com dois aninhos e eu falo todos os dias que ela é o meu presente de Deus hoje estou namorando um homem maravilhoso que adora a Sofia e agradeço a Deus por ter me dado esse presente que é a minha filha peço peço perdão por ter tratado minha filha como eu a tratei durante todo o tempo de gestação e até na hora do seu nascimento Ananda eu sei que você está trabalhando eu sei que você está trabalhando mas por favor fale algumas palavras para todos que estão emocionados com a sua carta com a sua história por favor Ananda Oi Eli boa tarde aqui é Ananda eu gostaria muito de agradecer primeiramente por ter contado minha história sabe o que aconteceu comigo no começo foi uma coisa muito difícil eu entrei numa depressão eu tinha raiva da minha barriga do bebê que estava dentro de mim porque foi um fruto de um abuso mas no final quando eu vi aquele rostinho lindo eu me apaixonei pela minha filha e hoje ela é minha maior benção minha maior alegria sabe é tudo na minha vida tudo sabe que eu puder fazer todo o amor que eu puder dar para ela eu vou fazer eu vou dar o amor para ela porque ela é tudo na minha vida eu estou até um pouco nervosa mas eu quero muito te agradecer a minha filha é alegria da minha mãe também minha mãe sabe é o maior do grude com ela minha mãe sempre teve o sonho de ter uma neta e hoje em dia ela é o grudinho da minha mãe e hoje em dia eu agradeço muito a Deus só tenho que agradecer a Deus pela benção que é minha filha minha maior alegria é ela sabe hoje em dia sabe tudo que eu puder fazer por ela eu vou estar fazendo sabe é minha maior benção que Deus me deu agradeço muito a Deus e agradeço você também Eli por ter contado a minha história fiquei muito emocionada de poder ouvir mas eu te agradeço imensamente boa tarde Eli muito obrigada esta foi mais uma história que a vida escreveu que saudade de você Sofia nasceu de um mas é o meu presente de Deus história do canal YouTube Eli Correia Oficial